Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós estamos aqui para conversar com o Dr. Neme Sabé Jr., ele que foi responsável por elaborar um guia de sugestões ao retorno da economia assisense. Vai explicar melhor para a gente sobre esse assunto, feito aí em parceria com a Prefeitura Municipal de Assis. Doutor, muito obrigado por receber a gente aqui. Eu gostaria que você explicasse melhor sobre esse guia, essas orientações hoje feitas para o comércio, para servir de segurança hoje, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia em todo o mundo. Boa tarde. Boa tarde. Para mim é um imenso prazer poder ajudar a Assis e região, principalmente nesse quesito, que é a economia, por estarmos enfrentando uma doença tão grave e por um problema de saúde. Eu, como médico, fiquei responsável por tentar ajudar a cidade, que é uma cidade natal, minha família está aqui. E por auxílio do meu pai, que é o presidente da Associação Comércio de Assis, eu tive a possibilidade de transcrever esse guia. Contando um pouquinho sobre o guia, eu sou médico da Seleção Feminina de Futebol e participo de uma comissão especial médica na CBF, que realizou também um guia para o retorno ao futebol. E eu participei como médico responsável pelas equipes femininas do brasileiro. Então, o retorno do futebol brasileiro está sendo orientado, sugerido por esse guia também. Nada mais é do que algumas sugestões que nós prescrevemos em relação aos cuidados que devemos tomar para que não tenha uma infecção generalizada de todos do futebol. Foi feito isso na CBF. E pela organização do Dr. Jorge Pagura, que é o chefe dessa comissão médica do guia, a gente está tendo sucesso no Campeonato Brasileiro. Para mim, aqui em Assis foi uma ideia que surgiu em relação a trazer esse conhecimento desse guia da CBF para fazer a mesma coisa para um guia para a cidade, para que o comércio pudesse voltar, mas de forma inteligente. E todos puderem ter o comércio aberto e voltar à economia de Assis de uma forma inteligente. Porque, infelizmente, nós não vamos parar por aqui com essa infecção e talvez a vacina venha, mas não venha tão cedo. E até lá, a possibilidade de a gente diminuir os casos em Assis é muito grande, se todos tomarem conhecimento dos protocolos e processos que devem ser instituídos para o retorno da economia. Que tipo de orientação tem hoje nesse guia? O guia foi formado por orientação de dois sentidos principais. Primeiro, em relação à orientação do empresário com os seus funcionários. Então, a gente trouxe um pouco de conhecimento jurídico para que todos os empresários saibam o que acontece se um dos funcionários dele tiver a infecção do Covid. Outro pilar, digamos assim, desse guia é realmente orientar que os funcionários orientem a própria população que vai frequentar o comércio, as lojas ou empreendimentos, seja lá o que for o empreendimento dentro do comércio. Então, a necessidade da gente orientar realmente todo mundo, o uso das medidas protetivas, como o álcool gel, lavar as mãos, máscara. E os testes também seriam de uma forma qualitativa, trazerem o entendimento de quem já teve o contato com o vírus e quem não teve. Porque a chance de reinfecção é muito rara e nós poderíamos ter alguns funcionários que já tiveram um contato com o vírus trabalhando normalmente. Obviamente, com as medidas protetivas ainda assim instruídas, mas com um relaxamento progressivo. Então, é um conjunto de coisas, de processos e também de testes médicos que podem ser instruídos para a orientação de todos os empresários e funcionários de Assis e região. As empresas ligadas à Assis serão obrigadas a seguir esse protocolo? É um protocolo de sugestões, né? Eu acho que não seguir o protocolo não é uma obrigação. Mas, se você tem uma sugestão de como pode deixar a porta aberta, eu acho que é uma forma inteligente de todos entenderem que não vai ter um custo para as pessoas. Então, é um guia de conhecimento, é um guia de entendimento. E isso, eu acho que se todos forem relativamente seguindo o guia, andarem nessa linha, eu acho que a gente não vai ter casos em Assis e pode ser que o guia seja um modelo para toda a região e talvez para o estado de São Paulo. Como é que você vê o fluxo do comércio hoje aqui no município? É grande comparado às outras cidades, por exemplo? Eu acho que o grande problema ainda é o desconhecimento da população, né? Porque no começo da pandemia, todos não sabiam se colocavam máscara, se não colocavam máscara. Eu mesmo tinha informação que não tinha necessidade de uso da máscara e, recentemente, eu li vários artigos que a necessidade da máscara é primordial. Então, o conhecimento diante da população que não é técnica, que não são médicos, não são técnicos, é muito ruim. Então, a gente precisa passar sugestões para as pessoas. O que mais me preocupa em Assis, realmente, ainda é a falta da informação para todos. Então, bares, restaurantes são o que mais tem a possibilidade de contágio, porque a pessoa precisa tirar a máscara para comer, tirar a máscara para o bebê, diferente de uma loja de roupa, diferente de uma loja de brinquedo. Então, quais são as medidas protetivas para esses locais? Bares, restaurantes, o próprio comércio e lojas pequenas ou lojas grandes. Então, a gente tem, configurou esse guia com o auxílio de algumas pessoas que participaram comigo dentro dessa frente de entendimento. Nós temos aí o doutor Michel Simoni, que mora em Zurich, que fez um protocolo grandioso dentro da favela da Rocinha, trouxe esse conhecimento para a gente e outras pessoas que tiveram conhecimento que estão conosco, infectologista da cidade. Então, nós temos pessoas que são técnicas, que trabalharam conosco e conseguimos fazer um guia de orientação para todos seguirem.